Fala Ninja, beleza? Aqui ó, tô com... Fala Fabrício, beleza? Tudo bom? Então, vem mais pra cá E aí, o que você tá achando aí do Universo TOTUS? Uma grande oportunidade de aprender aí sobre a mentoria Sobre as oportunidades dos próximos passos da tecnologia aí da TOTUS Do mercado como um todo, das APIs, programação Uma imersão que vale bastante a pena Legal Conte um pouco sobre você aí, o que você faz, o seu tempo aí de mercado Eu trabalho com tecnologia, sou gerente de projetos há 15 anos Trabalho aí com implementação do TOTUS, do Proteus em si Mas tô buscando uma oportunidade de integração com novas tecnologias mobile Com programação HTML, responsivo Buscando alguma interação pra desenvolver melhores portais Enfim, esse tipo de... Legal, você acompanha os conteúdos lá do nosso... Os canais Os canais do Ninja Sempre Conteúdo fantástico O que você tem... Assim, o que tem te ajudado nesses canais? Eu acho que uma parte que é carente pra mim Que eu conheço um pouco que é a de programação em si Porque eu sou mais gestor do projeto Acho que ajuda muito essa questão Muito importante Acho que dá uma boa visão pra você dar um passo adiante aí Legal Aí que eu falo sempre da nossa tríade de sucesso do atendimento ao cliente, né? Os três pilares Tecnologia, negócio e gestão Hoje você já tá mais formado em... A parte de... A parte de gestão Gestão Projeto em si, da implementação E você acha que faz falta pra você hoje Essa parte do... ADVPL, MVC, REST, API A parte de programação eu acho que é um complemento fundamental, na verdade Mesmo sendo gestor de projeto Não tendo que pôr a mão pra programar Eu acho que quando você conhece o processo O negócio A gestão Se você souber a programação, acho que você vai estar um passo à frente do mercado Isso é o que me falta Entendi Ah, que eu te expliquei sobre a mentoria Expliquei todo o seu trabalho, né? A gente fazer essa mentoria da imersão Né? O que você achou da ideia? A proposta e a ideia é fantástica Eu quero muito fazer Estou fazendo um estudo, vim aqui na TOTS Pra também ser mais assertivo naquilo que eu quero fazer daqui por diante Legal Mas a oportunidade é incrível E sobre o nosso mercado TOTS, o que você acha? Você que teve aqui a visão, passeou aqui Eu ainda continuo achando que o Proteus é um mercado a ser batido Até pelo tamanho, pelo tamanho e estrutura da empresa Acho que por ela ser muito grande, ela peca em várias questões Que ela poderia ser melhor Mas aí existem as startups As pequenas empresas aí que estão buscando cobrir essa oportunidade que a TOTS deixa de lado Então acho que tem muito mercado, cada vez mais E basta a gente querer fazer acontecer Essa ideia do Proteus era ninja É muito profissional com essa trade E você acha bom gerente, você acha bom programador, você acha bom implementador de módulos Mas você precisa de uma combinação maior Então eu com a visão macro, o que me falta é a parte de programação Quer dizer, hoje dos três pilares, você tem dois pilares? Tenho dois A regra de negócio A regra de negócio, porque eu sou o Business Process Manager E me falta a parte de implementação Eu implemento vários módulos, 19 Mas eu acho que a parte de programação ajudaria muito nesse gás Até para você até visualizar, vislumbrar o que o cliente precisa, né? Ah sim, para dar um passo adiante, para trazer uma simplicidade no processo Para arredondar aquilo que falta no produto da TOTS É isso que eu falo, para o cliente também, ele tem que sair daquela zona de conforto dele Ou o analista tem que sair da zona de conforto Para a gente poder fazer, otimizar cada vez mais esses processos, né? Ah não, com certeza Tríade é fundamental Acho que cada dia mais vamos precisar de mais funcionários polivalentes Que conheçam mais genericamente E tenham uma abrangência maior do que você ficar muito segmentado num aspecto só Acho que é isso Beleza O Universo TOTS é uma oportunidade É A gente vai conhecer para onde está indo, né? Para onde está indo o nosso mercado, que é gigantesco Sim Então a gente vai continuar dando uma volta aqui Eu vou trazendo mais novidades É, tem novidades aqui O mercado vai trazer mais A próxima vai ter o dobro, se Deus quiser A ideia é fazer vários desse aqui, né? Quem sabe A gente está aí no meio Uma vez por ano eu acho que ajuda bastante Beleza Até mais pessoal, valeu Um abraço Prazer, um abraço Tchau, tchau pessoal